Música As unidades básicas de saúde iniciaram no dia 5 de maio a campanha de vacinação contra a gripe em todo o território nacional. A meta do governo é imunizar 24,1 milhões de pessoas, equivalente a 80% do público-alvo. São mais de 75 mil postos de saúde disponíveis para a campanha de vacinação em todo o país. O público-alvo são as pessoas acima de 60 anos de idade, as gestantes e as crianças de 6 meses até 2 anos de idade. E o prazo para poder participar dessa campanha de vacinação se estende até o dia 25 de maio. Esses grupos, que incluem indígenas e profissionais de saúde, foram escolhidos para tomar a vacina, pois estudos mostram que são mais suscetíveis a doenças respiratórias. Em Nanuque, a secretária de saúde, Maria Célia Vieira de Oliveira, juntamente com a coordenadora de epidemiologia, Maria do Rosário, traçaram a meta de imunização, que abrange a maior parte da população. Nós temos como meta de vacinar 400 gestantes, mais ou menos 6 mil idosos de 60 anos acima, e temos que vacinar 800 crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias. Desde sábado, os postos de saúde da cidade recebem grande movimento. Só no bairro Vila Novos, os agentes de saúde estão preparados para vacinar mais de 500 pessoas. A população está vindo às unidades para se prevenir, porque a gripe não é somente o resfriado em si, causa pneumonia, doenças dos pulmões, que agravam uma doença mais séria, mais grave. Então, eu acho que deve abraçar a oportunidade das campanhas, está trazendo as crianças, gestantes, os idosos, para estar tomando a vacinação e se imunizar. Aos 62 anos de idade, Maria tomou a primeira dose da vacina. Eu vejo falar e nunca tinha vindo tomar, mas quando foi, eu vim. O Ministério da Saúde garante que a vacina não provoque efeitos colaterais. Na comunidade do bairro Cruzeiro, a meta de imunização é 583 idosos, 15 gestantes e mais de 100 crianças. Ciente da necessidade de preservar a saúde de seus filhos contra doenças respiratórias, mas a Carla levou o seu casal de gêmeos, Sofia e Leandro, de seis meses para vacinar. É porque é a partir de seis meses, de seis meses até dois anos de idade. E, assim, é muito importante, apesar que a gente fica um pouquinho com medo, fica com dózinha porque está tão pequenininho e a vacina dói bastante. Então, assim, mas é muito importante porque vai prevenir contra muitas doenças. A gripe, a dengue está aí, muita gente está morrendo. No estado mesmo, acho que de São Paulo, Rio, não sei, já houve muitos casos de morte por causa dessa gripe, dessa doença. E é muito importante porque eles ficam mais, com a imunidade um pouco melhor, né, porque a criança tem a imunidade baixa, está mais susceptível a muitas doenças. Então, é isso aí, é vacinar mesmo. A vacina contra a gripe não é recomendada para quem tem alergia à proteína do ovo, ou apresentou reações adversas às doses anteriores. Pacientes com doenças agudas, neurológicas ou febre devem consultar um médico antes de tomar a vacina.